Diego Moraes E Tril da Ruana Preparei o cenário pra gente Tem série nova na TV Pipoca e chocolate quente Essa noite aqui não tem dublê Já tracei o roteiro E liguei para o porteiro Tá tudo arrumado pra você chegar Deixei de sobreaviso o bombeiro Se acaso o nosso fogo não apagar Esquece a Netflix, vem pra minha suíte Que hoje a gente não tem limite Vamos fazer um ciúme Depois a gente assiste E amanhã vai ter novo reprise Esquece a Netflix, vem pra minha suíte Que hoje a gente não tem limite Vamos fazer um filme Depois a gente assiste E amanhã vai ter de novo reprise Nosso filme de romance sacana Sempre termina na cama Preparei o cenário pra gente Tem série nova na TV Pipoca e chocolate quente Essa noite aqui não tem dublê Eu já tracei o roteiro E liguei para o porteiro Tá tudo arrumado pra você chegar Deixei de sobreaviso o bombeiro Se acaso o nosso fogo não apagar Esquece a Netflix, vem pra minha suíte Que hoje a gente não tem limite Vamos fazer um filme Depois a gente assiste E amanhã vai ter de novo reprise Esquece a Netflix, vem pra minha suíte Que hoje a gente não tem limite Vamos fazer um filme Depois a gente assiste E amanhã vai ter de novo reprise O nosso filme de romance sacana Sempre termina na cama O nosso filme de romance sacana Sempre termina na cama E amanhã vai ter de novo reprise Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma